06-1, we're taking heavy fire, but they're almost there, stand by! Mano, olha isto aqui, mano. MW2 no PS4, o bagui é louco mesmo. Lançaram a campanha aí do MW2? Eu vou trazer uma série aqui, então, por favor, se você gosta de MW2, se você quer ver eu jogando essa parada aqui, dá um like, beleza? E é nóis, vamos começar. Mother Wife 2, campanha! Então, eu, assim como todo mundo, também estou um pouco decepcionado, porque eu queria muito um remaster do MW2. É, tipo assim, é meio controverso, né? Se esse jogo ia funcionar ou não. Eu acho que não ia funcionar, sinceramente. Hoje em dia... Calma aí, ó. Não, não vou ficar ofendido. Se não, me pergunte de novo. Isso aqui é por causa da campanha da missão No Russian. É uma missão muito louca, né, véi? É uma missão doidona aí. E aí, bora agora. Botei em português o negócio aqui pra ficar melhor, mas, cara, eu tava falando o seguinte. O MW2 não ia funcionar hoje em dia, sejamos sinceros. Não ia dar certo, véi. Na gameplay, do jeito que era, né? Talvez se eles balanceassem, modificassem um pouco as armas, mas, assim, do jeito que era, não ia dar não, véi. Eu não sei se tem legenda nesse negócio. Tem legenda aqui, não? Como é que é que funciona isso aqui? Não faço ideia. Não faço ideia. Cara, eu não lembro de nada dessa campanha, véi. Sério, tem, tipo, 10 anos que eu joguei isso aqui, cara. Mano, e foi uma das únicas campanhas que eu joguei, saca? Uma das únicas campanhas de código que eu joguei. Então, assim, não vou lembrar de nada. É bom que vai ser tudo primeira experiência, né? Bora, eu vou cortar as falações aí, porque nem eu não tô entendendo que os caras tão falando direito. Então é basicamente isso aí. Ah, tá em português ali, ó. É só o clipinho que não tá... Não, beleza. Tá suave, então, véi. Tá tranquilo. Me dá uma arma aí, garai. Bora. Não é pra mirar não, garai. Tá bom, tá bom. Tô entendendo. Deixa eu ver aqui o menu de visão. Opções. É, sensibilidade não vai dar não, hein. Vamos ter que pôr o bagulho aqui no 20, véi. Bora. Sensibilidade zona no 20. É isso aí. Bora. Esses comecinhos eu acho meio parado mesmo, mas é ensinando os caras, né? Tá bom, vai, 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 vai. Tem um aim assistzão bem forte aqui nessa parada. Eu não sei se no... Nos inimigos padrões também tem. A gente pode dar uma olhada nesse esquema aí. Mas o... O bagulho é automático, véi. É que nem os caras do PC acham que funciona no console. O trem é que nem embote, ó. Você aperta um botão, ele já vai direto no alvo, véi. Isso é louco. Bora, o cara tá falando que se atirar através uns bagulhos, ainda acerta o alvo. Frag grenade. Me dá, 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 me dá. Pega! Oxi! É doido, é? Tem que encostar no bagulho. Agora a gente joga aqui no meio, ó. Oop! Bleu. Não, acho massa que eles traduziram... Mano, eles traduziram os textos, mas as falas não. Deixa eu ver se tem a opção de legenda aqui, véi. Não é possível. Legenda, habilitado. Porra, eu que sou burro mesmo, né, véi? É isso aí. Vou habilitar o... O crosshair também. Não é crosshair não, o hitmark, quer dizer... Filtro para não sei o que, não sei o que... Marca de acerto, eu quero, pô. É isso aí. Pronto. Vou embora, moleque. Os caras jogando um basquetão de leve. Péu. Tomar um tirão na testa. Bora. Desertona braba, mano. Caraca, tu é doido. Ah, tá, beleza. Tá bom, aham. É isso aí, é nóis. Bora. Ah... ACR, M9... Moleque, vou meter a... Vou continuar com a de golzona. Vou trocar essa aqui pelo MP5. Caralho, eu sou horrível nesse troço, véi. Isso porque tem mira automática, né? Matei a criança. De leve, né? Matei outra criança. Caralho, mano. Matei duas crianças já, viado. Ô, pior que esse negócio aqui, na época, eu fazia rapidão, mano. Porque tinha... Tinha umas missãozinhas de fazer, saca? Quem fazia em menor tempo. Faltou alguém? Porra. Faltou não, véi. Eu sou lixo mesmo. Caraca, cê é doido, mano. Demorei... Demorei um ano pra fazer o bagulho. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí? Mano, eu vou... Eu vou no... Vou no... E aí, o que vocês acham? Chat. Conversando ao vivo. Regular, casca grossa, veterano. Mano, regular... Acho que vai ser easy demais. Vamos tentar no casca grossa. Eu não vou no veterano, porque normalmente veterano... É um bagulho meio louco, saca? Veterano é um bagulho meio louco, normalmente. Você toma um tiro e já era. E os botes tem, tipo, mira automática varando as paredes e tudo, né? Então, sei lá. Onde que eu entro aqui, molecada? Bora, 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 bora. Tô louco, bicho! Já começou a porradaria. Cara, tipo assim... É... Uma opinião aqui sobre o... O jogo, saca? Tá bonito. Mas, assim, eu esperava um pouco mais, sabe? Eu acho que só vale a pena... Se você é realmente muito fã, entendeu? Se você gostava muito do MW2. Porque... Pra quem gosta só de multiplayer, essas paradas assim, não compensa não, cara. Muito caro. Ah, aquele cara já tá morto e eu atirando no cara, véi. Ai, caralho. Eu tenho um bazuquinha? Tem, não. Lança-granadas, ó. Lança-granadas é da hora. Pup! Errei! Vamos ver lá, ó. Pup! Ih, hi, hi. Mais um. Nossa, tinha lança-granada pra porra, né, hein? Cê é louco, véi. Dez... Dez granada no... No bagulho. Tá bom, chega de gastar isso aqui. Aê, bora subir agora. Ow! É do outro lado, né, bosta? Ai, caralho. Certeza que é daqui, mano? Eu não lembro. Mano! Eu não lembro o que eu tenho que fazer, não, véi. Ah... Ow! O cara, quando é bom... O cara, quando é bom, é outro nível, né, véi? Eu tinha que ter matado os loucos ali, ó. E eu tentando subir no bagulho. Vai, manda os loucos aí pra mim. Caralho, véi. Ow, no casca grossa você toma uns tiros sem nem ver, mano. Olha, os cara tem tudo em bote, véi. Cê é louco. E aí, meu filho? Ah lá, ó. Pum. Errei, merda. O cara vai atirar aqui, bosta. Mata! 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 Foi, 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 foi. Agora foi, pô. Beleza, beleza. Agora que eu vi que tá descendo o bagulho lá, ó. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Vai, galera, vai, 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 vai. Bora, galera. Cara, tá uma delícia esse negócio, véi. Cê tá é doido. Eu lembro dessa missão. Missãozinha boa pra caramba. Bora, 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 bora. Nossa senhora. Caralho, véi. Tu é louco, mano. Olha. Não lembrava disso, não. Não lembrava disso. Só vamos, véi. Nossa senhora, desmoronando os prédios tudo, véi. Stay frosty. Bora. Cara, tô com a iluminação bosta aqui, porque tão usando meu bagulho. Esse primeiro vídeo vai ter que ser assim mesmo. Iluminação na minha cara, né? Tá meio, tá meio, meio precária. Deu um soco no microfone também, mas tá de boa. Será que eu posso matar esse cara? Brincadeira, é brincadeira, pô. É brincadeira. Aqui não é do bem, não é do bem. Ih, ó, o mesmo cara. Fugiu. Cadê os vagabundos? Olha lá, ó. Falei seu comédia. Vai mandar bazucada em mim, não, fi. Tá doido? Cadê ele? Mano, eu quero muito jogar a missão da favela, véi. Nossa, era boa demais aquela missão. Tá doido? Ó os vagabundos lá em cima. Bora só no... Só no... Puta. Eu dei um tiro na cabeça do teammate, mano. Eu dei um tiro na cabeça do teammate, mano. Não vou cortar a hora que eu voltar lá. Aguenta aí. Bora, galera. Voltei. Aproveitei e já peguei uma... Uma luz ali. Consegui furtar da galera ali, porque... Oh, não tava dando não, véi. Já tá escurecendo aqui. Ih, o que acontece? Não ia dar pra vocês enxergar minha cara daqui uns 10 minutos. Nossa, o negócio tá feio aqui, mano. Eu não sei onde que eu atiro. Tem 500 caras pra tudo que é lado. Rebenta com tudo. Rebenta com tudo. Regaça. Nossa, mano. Mano, como é que faz, velho? Os caras tiram a vida inteira. Quase que eu matei o teammate. Cuidado, galera. Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Boa, 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 boa. Todo mundo tá tudo bem? Todo mundo tá tudo bem. Explodiram o meu carro, mano. Tô de boa, tô tranquilo, né, véi? Morri. Pelo menos a gente viu que no casca grossa, tu morre rápido pra caralho, né, véi? Você é louco, mano. Vou ter que jogar mais na cautela esse trem. Tô querendo ruxar que nem no multiplayer. Não vai dar certo, não. Ai, bora, 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 bora. Mas dá pra dar uma ruxadinha de leve. Só não dá pra ser que nem no multiplayer. Mas, ó. Jogar assim, ó. Jogar assim, ó. Ai, carai. Ai, carai. Ai, ajuda aí. Ajuda aí, teammate. Porra, eu fiquei sem bala, mano. Gente, essa campanha vai dar mais trabalho do que eu pensei, viu? Essa campanha vai dar bem mais trabalho do que eu pensei. Vai. Agora eu vou na calma. Gente, casca grossa não dá, não. O casca grossa é, tipo, impossível. Como assim? Eu já morri três vezes pros mesmos inimigos, cara. Eu tô na primeira missão. Não é possível que eu vou ter que pôr o bagulho no normal, mano. Você é louco. Ô, os caras te matam. Os caras te matam. Você nem vê o que aconteceu, véi. Olha isso, cara. Você tá doido. Eu vou tentar continuar. Vou tentar. Se chegar um ponto que ficar inviável, véi, a gente bota no normal mesmo. E é isso aí, mano. Eu não tenho essas viadagem, não, de... Ai! Vou ter que zerar no mais fácil, véi. Não ligo, não. Não ligo, não. Zerando o bagulho é nóis. Tem mais gente pra lá? Não tem, não. Mano, vou ter que... Ô, vou ter que jogar o bagulho na maior cautela do mundo, véi. Achando que ia dar pra sair metendo quick nos caras? Não dá, não, véi. Bora, 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 bora. Ai, carai. Ficando sem bala aqui. Bora. Valeu, teammate. É nóis. Salvou minha vida, véi. Salvou minha vida, véi. Salvamos. Opa, ó. Tem que chegar na... Chegar na cautela aqui, ó. Chegar na cautela aqui, ó. Examinando os cantos. Porque o trem tá feio, véi. Achei que tinha matado os caras, mas não matou não, véi. Tem que ficar vermelho, né? Pô, esqueci. Mirar só na cabeça. Vou mirar só na cabeça. Ai, que susto. Achei que tinha um cara ali. Carrega, carrega, carrega. Ô, tipo assim. Ô, time, vocês não querem me ajudar, não? Vocês não querem me ajudar, não, cara? Tem mais uns caras aqui, ó. Ai, que susto. Nossa, mano. Me explica. Me explica. Me explica. Como é que faz? Se eu tenho que jogar atrás de cover, se não pegar cover, você morre instantâneo, mano. Que isso, cara? Calma aí. Vou tentar jogar só no cover, então. Só no cover. Só no cover. Não pode andar no meio, não. Se eu andar no meio, você morre. Ó, só no cover. Só no cover. Se sair do cover, você morre. Ah lá, ó. Tem que jogar assim, ó. Nossa, eu não dou conta, velho. Eu não dou conta de jogar assim, mano. Puta que pariu, velho. Meu instinto de multiplayer quase que chora, mano. Dá vontade de sair correndo que nem um desgraçado assim, ó. Ruxando, 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 mano. Ai, não dou conta. Não dou conta de jogar assim. Caralho. Vou tentar, vou tentar, vou tentar. Vou tentar continuar na jogada tática. Bora, 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 bora. Eles estão enrolados demais. Olha os 500, cara, aqui. Vou atirar, viado. Tô atirando, viado. Fala seu comédia. Eita, porra. Errei os caras. Tem problema, não. Só no redão. Tinha um vagabundo aqui dentro, ó. Olha lá. Porra, mano. Ai, ai, caralho. Dá licença. Meu Deus do céu, mano. O bagulho não é easy, não, velho. Vocês estão achando que é easy. Vocês estão achando que é easy. Pra mim, o mais difícil é jogar parado assim, ó. Não parado, né? Mas jogar pegando cover assim, ó. Pegando cover assim, ó. Nossa, não dou conta, mano. Meu bagulho é... Ai, quase que eu matei o teammate, mano. Não pode. Se matar os teammates, você perde a missão, velho. Você é louco. Bora. Bora, Shepardzão. Shepardão. O cara é brabo. Ô, louco, bicho. Bora. Missão 2. Recupere o módulo do Skar. Uh, eu lembro dessa. Se não me engano, ela é um pouquinho mais stealth. Prefiro essas missõezinhas mais stealth. Moleque, cair daqui vai ser bom, hein. Vambora. Anda? Stay here and spawn me. Wait till my go. Ah, ele vai fazer uma loucura aí, né? All right, the ice is good. Follow me. Bora, bora, bora. Nossa. Escalando de leve. Tranquilo. Bora. Uh... Aí foi quase, hein. Tá, é doido, mano. Tu é doido, mano. Só bora. Uh... Uh... Gruda, 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 gruda. Tá louco, mano. Ó, pelo menos ficou bonitinho a cara desse maluco, hein. Remasterizado. Cara, eu esperava que eles fossem remasterizando aí de nova, véi. Isso aí... Decepção, bro. Já tinha o bagulho, né. Se bem que esse trem tá de desenvolvimento há muito tempo. Certeza. Já devia tá pronto. Oh, caralho. Gastei uma granada sem querer, mano. Ó o heartbeat sensor. Nossa, era uma delícia isso aqui, cara. Oh, que delícia. Missãozinho stealth, véi. Só vamo. Eu pego o da esquerda. Boa, moleque. É nóis. Aqui é stealthão mesmo. Stealthizão, moleque. Cara, eu não sou besta nem nada. Não, mentira. Eu ia trocar pela AK, mas ela não tá silenciada. Como a missão é meio stealth, eu vou manter assim mesmo. Cara, esse heartbeat sensor na arma era muito foda, véi. Tinha esse bagulho no multiplayer. Same plan. One, two, three. Bora. É nóis. Salvamos. O bagulho aqui é no shill mesmo. No shill. Se bem que podia correr um pouquinho mais rápido, né? Tá, o cara vai me dar o cover. Nossa senhora. Moleque, eu tenho que entrar no bagulho sem ninguém me ver, certo? É... Vou esperar os... Eita, porra. Ó o outro aqui. Eita, porra. Vou passar lambida nesse cara. Mano, vou chegar aqui, mocadinho pela esquerda. E pá. Leva ele aí, é nóis. Boa. Caraca, o bicho é pica, mano. Tu é doido? Tem mais dois aqui dentro. Deixa os caras passar. Tem um caminhão vindo. Tem que ficar longe. Boa. Bora continuar. No shill, hein? Moleque, tem mais de 20 caras vindo pra cá, mano. Moleque, tô indo. Só vou, viado. Falou que os caras não me enxergam. Só se estiver muito perto, eu vou, mano. Vou no shill, assim, ó. Na caladinha. E agora, mete uma C4 zona aqui, braba, né? Bora. Agora eu vou voltar. Tá. Tá. Te alcanço lá. Bora. Bora. Moleque. Não tô enxergando nada, velho. Onde é que eu tô? Tô no meio do... Tô no meio do bagulho. Tem dois caras ali, ó. Vou passar por trás aqui. Passar no canto aqui. Como é que é? Mano, tem uns caras com visão termal, velho. Caralho, viado. Bom, não dá pra passar por ali, né? Pelo menos isso aí eu já entendi. Porra. Não, o cara fala. Ah, esse bagulho tem termal. Mas não fala onde é que é, não, mano. O cara não explica o que é, não, velho. Só falou, é, isso aí, tem termal. Beleza. Tô enxergando tudo aqui, né? Tá uma delícia. Como é que eu vou sair daqui? Aqui. Moleque. Vou passar aqui caladinho atrás dos caras. Acho que aqui eu consigo sair, ó. Bora. Parece que não tem ninguém aqui também. Beleza. Ó, tem um maluco aqui. É ele, pô. Ô, meu Deus. Tu é doido, hein, mano? Tu é doido, hein, mano? Bora. Mete o louco aí, mano. Passa a lambida. Boa. Boa. Aí sim, moleque. O que é esse bagulho aqui que eu nem lembro, velho? Tem algum negócio muito louco aí. É o Zorano enriquecido. O que é isso? Beleza, vou procurar o módulo do bagulho aí. É nóis. Mano. Olha isso. Os caras acharam ele, velho. Mano. Tem 500 caras aqui, velho. Qual que é o plano B? Explodiu o bagulho. E bum! Não vou esperar o 1, não, mano. Aqui não explode tudo mesmo. Nem vi o que aconteceu, porque eu tava olhando pro outro lado. Moleque! Aqui não, moleque! Fala aí, meu consagrado. Ô, na moral, vou desativar essa mira automática, velho. Tô gostando desse bagulho, não. Fica muito easy. É, calma aí. Pronto, desativei o bagulho. Agora não tem mira automática, não, pô. Bora, 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 bora. Vou dar uma reloadada aqui. Bora, 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 bora. Vai me dar cover? Cadê o cover, caralho? Não tá matando os caras? Nossa, explodiu tudo. Dá licença, dá licença, dá licença. E agora, mano? E agora? O que é que eu faço aqui, caralho? Moleque, acho mais... Ah, agora que eu vi onde ele tá, ó. Acho mais que dois soldados explodiram a base militar inteirinha, velho. Mano, o cara me atropelou. O cara me atropelou, velho. O cara me atropelou. Mano, meu Deus. Bora. Vamos! Vamos! Bora, você vai me dar o cover ou não vai? Você vai me dar o cover ou não vai? Nossa, explodindo tudo, velho. Ai, caralho. Tomando tiro dali de cima. Olha os loucos atirando aqui, velho. Eu vou ficar no cover aqui, ó. Não sou besta. Tu é doido, né, mano? Os caras não morrem, não, viado. Ó um dozeirão aqui. Vaza, fio. É esse louco aí? Ah, é ele, porra. Achei que era um inimigo. Só bora. Só bora, só bora, só bora. Uhul. Louco, bicho. Muito melhor sem assistência de mira. Nossa, você tá é doido. Nossa, quase que o cara me acertou, mano. E aí, galera? Nós vamos pra onde agora? Bora, 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 bora. Nossa, isso era louco demais. Eu lembro desse trem, velho. Só vai, viado. Nossa senhora. É doido, é, mano? Tem como olhar pra trás, não? Uhul. Bora, viado. Segura o L2. Moleque! Vou sentar o dedo no seis, mano. Bora, bora, seus safados. Nossa senhora. Nossa senhora. Ó a galera. Uhul. Ó a galera, mano. Acelera, porra. Ai, caralho. Ponto de controle alcançado. Agora deu um helicópterozão brabo aqui, hein? Dá uma desviada dos tiros aqui. Não, 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 não. Nossa senhora. Mati no galho ali, velho. Vambora, vambora, vambora. Vamos embora. Cara, como assim? Atropelei ele. Nós dois morremos, velho. Oh, como é que freia? Não freia. Moleque, olha essa descida, viado. Foda. Foda. Bem veloz e furioso mesmo. Bora, 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 bora. Bora vazar, moleque. Cara, eu acho que vai ser da hora fazer essa série no modo mais difícil. Justamente porque o outro vai ser muito fácil, né? Muito easy. E aqui não. Mas, cara. Esse é o episódio de hoje. As duas primeiras missões. Se você gostou, dá um like. E é isso aí, mano. Tamo junto. Valeu. Farou. E fui. E foi. Tchau. Tchau.